A festa da Padroeira de Parnaíba, Nossa Senhora da Graça, encerrou no último dia 8, reunindo milhares de fiéis em procissão, que iniciou na Igreja Nossa Senhora de Fátima, seguindo pelas avenidas Álvaro Mendes, Capitão Claro, culminando na Catedral. Depois desses dez dias de celebrações, festa, novenário, em honra à Nossa Senhora, iniciado com aquela belíssima carreata de divulgação, de início da nossa festa, todos esses dias que aqui celebramos, a praça sempre esteve repleta de fiéis, em grande quantidade, em grande número, chegou aqui para celebrar a sua fé, pedir a sua graça e, acima de tudo, manifestar o seu amor a Jesus Cristo e pela sua Mãe Maria. Sobretudo nesse ano em que nós celebramos os 240 anos da Igreja Catedral de Parnaíba, onde todo esse período da festa também ficou em exposição na Igreja do Rosário, uma belíssima exposição que conta parte desta história dos 240 anos de evangelização. Os fiéis acompanharam de perto a imagem da Nossa Senhora da Graça. Quem não acompanhou a procissão passo a passo, prestou sua homenagem à porta de suas casas. O povo do Piauí, da Diocese de Parnaíba, deveria entender que Nossa Senhora da Graça, ela não é só padroeira de Parnaíba, ela é padroeira da Diocese de Parnaíba. Então, toda a Diocese, que são 26 paróquias, ela é a padroeira de todas. Então, esse festejo, ele tem que crescer realmente, tem que ser reconhecido, porque Nossa Senhora da Graça é a Mãe da Graça e a Mãe da Nossa Diocese. E a gente acompanhar toda essa caminhada de Nossa Senhora da Graça, que é quem vem abraçar todos os fiéis, independente das paróquias, seja de Fátima, seja do Sagrado, seja de Santana, todas elas se reúnem em torno da Mãe da Graça. Além da comemoração do dia da padroeira de Parnaíba, na ocasião foi comemorado 240 anos da Diocese de Parnaíba.